Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. Quero agradecer a todos vocês aí pelo prestígio que nos dão aqui, pelo privilégio de poder ter vocês aqui no canal, acompanhando com seus comentários, com seus likes, com as suas observações, com o compartilhamento que vocês fazem aí dos nossos vídeos. Muito obrigado. Agora, tem aqui o comentário da nossa querida Aparecida Lima, perdão, Aparecida Limeira, que nos escreveu, e eu vou compartilhar aqui o comentário dela, são dois comentários, um na sequência, são dois em sequência, mas relacionados ao mesmo assunto. E ela diz assim, ó, Oi, irmão Alexandre, boa noite, vai fazer um mês que fui desassociado, quando ela escreveu, né? Vai fazer um mês que fui desassociado. Desassociado significa ser expulso, na organização da qual eu, a Aparecida Limeira fez parte, e muitos outros aí estão aqui nos acompanhando, ou outros que ainda estão lá. Ser desassociado significa ser expulso, excomungado, entendeu? Excomunhão, é também um outro termo que pode ser aplicado. Mas, em geral, significa ser expulso. Eu, por exemplo, fui expulso, em 2020. Fui expulso porque questionei diversas doutrinas, que eu já provei, inclusive, que são falsas, da liderança dessa organização, conhecidos como corpo governante. E depois de muitos debates, por vários anos, por quase 10 anos, debatendo com anciãos, superintendentes de circuito, por fim, eles acabaram me expulsando, me chamando de apóstata, servo de satanás, demônio questionador. Foram alguns adjetivos carinhosos que eu recebi. A nossa querida, inclusive, de parentes, inclusive de parentes, que são membros da organização. Só para você ter uma ideia. E isso não ficou só na congregação onde eu fiquei, não. Também em congregação vizinha, foi colocado nas redes sociais, no grupo da congregação, que era para os irmãos me evitarem, porque, a partir de agora, eu me tornei um apóstata, servo de satanás. Acredite se quiser. A querida Aparecida Limeira, e caso alguém lá, de lá de onde eu era, que foi membro, duvide, a gente vai até as vias de fato. Eu gostaria muito que alguém de lá se levantasse aí para questionar isso. Que aí nós vamos pegar lá os anciãos que fizeram a publicação. O Ansel que deu o anúncio da minha expulsão, que eu tenho gravado. Os que fizeram parte do meu julgamento. E todos os membros lá da congregação. Todo mundo, vai todo mundo para a roda. Vamos ver quem tem coragem de fazer isso lá. Aí a nossa querida Aparecida Limeira disse assim, Oi Alexandre, boa noite. Vai fazer um mês que fui desassociada. Não fiz nada de sério. Só não concordei com a falta de amor. Fiquei 40 anos, comecei a pesquisar. O grande X da questão é você pesquisar. Esse é o detalhe. E encontrei. Você tirou todas as minhas dúvidas. Acredito que não todas, né? Talvez algumas eu possa ter ajudado você a encontrar o caminho para tirar as dúvidas. Você está de parabéns, não me arrependo de ter saído, obrigado por tudo. Eu falei para os anciãos, ela continua no outro comentário. Eu falei para os anciãos que eu estava pesquisando no YouTube, que eu não concordava com eles. E já sei que perdi 40 anos da minha vida, graças a Deus e Jesus, que ninguém da minha família não são dessa organização. Você é muito sincero no que você fala. Amo ouvir as suas palavras. Você mostra a verdade. Boa noite, meu querido irmão. Obrigado, irmã. Uma das coisas que a gente tenta sempre fazer aqui no canal é falar do que eu vivi. E disso eu falo sem medo de errar, porque é a minha vida e não tem como alguém vir aqui. Não tem como qualquer pessoa. Pode me levar a qualquer julgamento ao tribunal para tentar questionar. Nós vamos provar, tenta provar, que eu não me senti do jeito que eu me senti dentro da organização. Como é que alguém pode questionar um sentimento? Como? Então, para começar, não tem como refutar um sentimento. Direito de opinião. Não tem como você refutar o direito que eu tenho de opinar, de ter a minha interpretação e a minha visão. Direito de decisão. Eu decidi que o corpo governante não é mais governante da minha vida. Não é mais o amo da minha fé. Não são para mim mais os porta-vozes de Deus. Quem pode questionar isso? Que eu decidi isso? Ninguém. Então, eu posso falar sobre essas coisas com convicção, sem medo de errar, sem medo nenhum. E daí vem a franqueza no falar. Com respeito a doutrinas que a gente apresenta aqui, e prova, na Bíblia principalmente, nas próprias publicações da organização, que o que o corpo governante ensina entra em choque, ora, com eles mesmos, porque eles se contradizem. Muitas coisas que são verdades numa época, depois não são mais verdades, portanto, eles mesmos se anulam, e ora, eles entram em choque com a própria Bíblia, que é muito mais grave. E a nossa querida, então, começou a pesquisar. Começa assim. Se você se permitir pesquisar, mas não é pesquisar só dentro das publicações deles, porque ali tem um raciocínio circular. Existe uma neurolinguística te programando para você sempre, igual o cachorro correndo atrás do rabo, nunca alcança, você fica ali e não sai das amarras. Você precisa arrancar as cordas do controle deles e começar a pesquisar a Bíblia apenas com o auxílio do Espírito Santo, sem a ajuda das publicações que eles mesmo publicam para poder justificar as suas próprias interpretações. E aí você começa a se desvencilhar, você começa a se desligar do controle mental deles. E aí vem a libertação. Você começa a enxergar as Escrituras Sagradas com outro prisma. Você começa a ver o verdadeiro cristianismo de uma outra forma. E aí você começa a ver que tudo o que você vivia não refletia de fato o verdadeiro cristianismo. Você, na verdade, não estava servindo a Cristo. Você estava servindo a homens. E aí você se sente indignado. Você se sente envergonhado. Você se sente devedor. Você quer fazer alguma coisa para justificar, para compensar o tempo perdido. E aí você se sente desesperado para avisar outras pessoas. E aí outros que não vão compreender, talvez, te denunciam. E aí você é levado a tribunais de julgamento, como aconteceu com a nossa querida. Acabou sendo expulsa, como aconteceu comigo também, e com muitos outros. É mais ou menos esse processo aí. Quando você está numa seita de controle mental, o processo, geralmente, é esse. na maioria dos que acordam depois de pesquisar. Acabam sendo expulsos como apóstatas, como servos de Satanás. São silenciados. Os outros não podem ouvir aquela pessoa, porque aquela pessoa já está enxergando. E aí ela vai se tornar um perigo para os outros. Ela é encarada como um bruxo. Tem uma série chamada Si, com aquele ator Jason Mamoa, acho que é aquele que fez o Aquaman, onde depois de uns 500 anos a humanidade ficou cega. E uma pessoa que é encontrada, que enxergue, é considerada um bruxo. Enxergar naquele mundo, após apocalíptico, mais ou menos isso, é considerado bruxaria. Aquela pessoa ali é anormal. Porque o normal é todo mundo ser cego, viver na escuridão. Numa seita de controle mental é mais ou menos isso. Quando você começa a enxergar, você se torna um bruxo, uma pessoa demoníaca, para eles, uma pessoa satânica, perigosa, tem uma doença contagiosa, tem que ser colocada em quarentena, isolada, tirada do meio. Leproso, leproso, não chega perto dele. É por aí. Funciona assim. Infelizmente, a gente tem que fazer esse tipo de comparação, porque é exatamente isso. Foi assim que eu me senti. Na verdade, é assim que eu ainda me sinto em relação aos meus ex-companheiros na seita de controle mental, onde eu fiz parte. Querida Aparecida Limeira, quero muito agradecer aqui o seu comentário. Sou solidário com a sua dor. Fico feliz pelo fato de você se sentir liberta em Cristo. Isso dá grande satisfação. Muito obrigado pela sua participação e obrigado a vocês aí que estão acompanhando a mais esse vídeo. Até os nossos próximos vídeos. Até lá. Tchau.